E quando é que Priscila, gente? Priscila, ela é uma sensação. Onde ela chega? As pessoas amam Priscilinha, gente. Eu tenho que chamar ela de Priscilinha, tão fofa que ela é. E aí como surgiu, você hoje é atriz, você é atriz. Mas você trabalhou com outras coisas ou não? Sim, eu nem pensava em ser atriz, nunca na vida. Eu era auxiliar administrativo de RH. Que palavrão, né? Dá até medo isso. Ai, gente, que medo. E aí você que trabalhou em qual empresa? Assim que você chegou já... Eu trabalhava numa empresa de cartões de crédito que administrava cartões de crédito terceirizada, né? Então eu trabalhava com cartões de crédito, cheguei a trabalhar com atendimento ao cliente, fui atendente também e assim por diante. E aí já ficou quanto tempo trabalhando nessa área? Nessa área? Quase sete anos. E você era uma querida, então, na empresa. Todo mundo gostava de você, então. Era. Eu acho que eu já tinha esse lado humorístico, porque eu chegava no departamento, todo mundo tava triste, a gente dava um up, né? A gente dava um up. É. Fala, não, gente, esse departamento é o melhor, vamos lá. Entendi. Mas quando surgiu o primeiro trabalho como atriz? Então, na festa, eu falo que foi tudo culpa do Zezinho da Praça Nossa. Zezinho? O anão também. Ah, sim, o Zezinho, querido. Eu falo que foi culpa dele, tudo. Na empresa teve uma festa fantasia e ele e o Nestor foram pra animar a festa. Tipo o telegrama animado. Exatamente, fazer a recepção e tudo mais. Aí o que que acontece? Tipo, ele lá na festa começou a conversar comigo e tudo mais. Eu falei, lasqueira, é o Xaveco furado. Foi o Xaveco? O Zezinho da Praça? O Zezinho, não vê, não. Aí ele começou a falar, não, me dá seu telefone, porque a agência onde eu trabalho não tem meninas como você e tudo mais. Eu falei, Zezinho, eu não trabalho com eventos. Eu trabalho na empresa e tudo mais. Trabalho registrado. Ele falou, não, mas você vai gostar. Dá seu telefone. Eu falei, mentiu tanto. Paco, vá. Falei, Zezinho, eu vou te dar meu número. Isso é quem? 90? Nossa. 80 por aí? Não, foi 90. Pelo menos uns 10, 15 anos. Ai, foi. Foi mais ou menos 15, 14 anos atrás. Nossa. Aí eu falei, eu vou te dar meu número. Se você me ligar pra me xavecar, eu te bloqueio. E na época você não era casada nem nada? Não, nada. Eu era solteiríssima. Mas eu só saía com homens altos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Olha que danada. Aí eu falei assim, não venha com xaveco não, que eu te bloqueio. Aí ele, não, não é de verdade. Aí na mesma semana, ele foi tão fofinho. Ele passou meu número pra agência, a agência me ligou. Aí mandei foto e já fui aprovada por foto. Aí o cliente falou, não, ela já pode vir pra fazer. Aí eu fui fazer a recepção de um casamento. Que legal. Vestida como? De longo, super social. Fui toda bonitinha. Recepcionista, salto alto e tudo. Né? Meu Luiz, 15. Você calça 15? Não, no meu Luiz 15. Ah tá, Luiz 15. Eu calço um pouquinho só a mais. Quanto você calça? 25. Nossa. Não tem muita diferença. É um dezinho a mais. Exatamente. Aí eu peguei gosto de lidar com o público, de conversar, de fazer essa integração com o público. Entendi. E aí a agência começou a me chamar pra outras coisas. A agência começou a me chamar pra outras coisas.